O Estado está decretando a pena de morte dos que precisam do remédio e não tomam. Não existe desabastecimento de remédios nos municípios do Estado de Serra. O Brasil vem perdendo a corrida, o campeonato de desenvolvimento. A principal ação de renda no nosso país é a criação de empregos formais. A juventude não mata mais e sim morre mais. O número de homicídios de adolescentes cresceu 436%. A grave situação das rebeliões simultâneas ocorridas nos centros socioeducativos. Olá, sejam muito bem-vindos ao Opinião e Debate, o programa da TV Assembleia que leva a você os principais assuntos pautados no plenário do Legislativo Estadual. No nosso primeiro programa de 2016, vamos fazer uma retrospectiva do ano passado. Assuntos polêmicos e pautas que sempre subiam à tribuna. Temas como educação, segurança pública, turismo, mobilidade urbana, projetos do governo estadual e federal. Não faltaram boas discussões. O assunto que não deixou de ser pautado foi saúde, cobrança dos deputados de oposição e respostas dos parlamentares da base aliada do governo. Hoje a Santa Casa tem uma fila de 3.400 cirurgias. Fila essa que poderia ter sido evitada com pequeno convênio com o governo do Estado e com a Prefeitura. O SUS estabeleceu um teto, que eles só podem fazer 506 cirurgias por mês. Só que a capacidade da Santa Casa é de fazer 721 cirurgias. E ainda pode expandir com baixíssimo investimento. É esse o ponto que acho que a política estadual de saúde falhou muito em não valorizar as Santas Casas, não valorizar as instituições filantrópicas que são responsáveis por 40% da saúde do Estado do Ceará. E preferiu construir prédios novos, preferiu construir hospitais novos a um custo muito mais alto. 20% dos pacientes que chegam no Instituto José Frota, eles provém de acidentes, sendo que 1.200 de moto. E a grande maioria dos 2.000 acidentados vem do município de Calcaia e Maracanau. Aí eu perguntei ao diretor, há algum comitê regional para discutir com esses municípios? Não há. Sem esse diálogo, sem se comunicar, sem ter uma perspectiva da região metropolitana, é muito difícil que possa se encontrar uma solução. E no HGF se viu que 70% das pessoas contratadas são de cooperativas. É evidente que não se faz concurso há muitos anos. Deputado, quando possível a parte, no final. Pois não, doutora Silvana. É evidente que não se faz concurso há muitos anos. Capitão Wagner também, deputado. Pois não, deputado. É evidente que não se faz concurso há muitos anos. Mas, acho que todos precisam ser apoiados. Há uma grande dificuldade do governador Camilo Santana para manter funcionando e melhorar a qualidade do atendimento em toda a rede estadual que atende pelo Sistema Único de Saúde, o SUS. Todos nós sabemos que a saúde vive uma crise que não é nova, mas que significa dificuldade de atendimento para milhares de cearenses que dependem do Sistema Público. Por mais irônico que possa parecer, boa parte da dificuldade que enfrentamos hoje na saúde se dá pelo fato de o Ceará ter feito o seu dever de casa e investido bastante na área desde 2007. O governador Camilo Santana, ele deixou claro que o Estado do Ceará apletou um valor de mais de 300 milhões para o financiamento da área. Ele reconhece a importância dos recursos garantidos, mas assegura que voltará a bater a porta da presidente Dilma Rousseff na tentativa de assegurar mais 200 milhões para atendimento. Nós temos, por ano, 200 milhões de reais, deputado presidente Joaquim Noronha, para comprar remédio para o interior do Estado. O desmantelamento criminoso que se deu na Secretaria de Saúde do Estado, criminoso e responsável, que praticamente o Estado está decretando a pena de morte dos que precisam do remédio e não tomam. Os que morrem ficam lá. Os que adoecem vêm para cá para ficar na fila do HGF, deputado Alberto Mesquita. Do HGF, de Messejano, do Alberto Seib, ou do César Carlos, o que for. Bom, esses milhões que estão em uma conta específica para a compra centralizada, de lá para cá, com esse desmantelamento, os municípios, e eu liguei para vários, vários municípios, secretários de saúde, não tem remédio. É o desabastecimento. Não existe desabastecimento. É porque ele não usa remédio. Não existe. É porque ele não usa remédio. Só um instante, deputado. Ele está informando ao líder. Só um instante, deputado. Informação equivocada. Só um instante. Então, não existe desabastecimento de remédios nos municípios do Estado de Ceará. O que existe são situações pontuais de alguns medicamentos que tendem em vista os processos licitatórios terem dados desertos podem estar ocorrendo pontualmente em algum município, com algum medicamento, está realmente faltando. Mas, são questões pontuais. A gente tem que deixar isso bem claro. São questões pontuais porque desabastecimento não existe. Ninguém gosta de ficar internado em corredores. Isso é um fato. Ah, mas aí é melhor estar lá do que estar em outro canto. Enquanto nós estivermos pensando assim, enquanto nós estivermos acomodados a achar que é desse jeito mesmo, melhor estar ali do que estar sem assistência médica, nós não vamos construir um modelo que seja novo. e aqui nós precisamos tratar de modelo de avaliação, de valorização, que vise e tenha como fim o benefício da população, o real resgate da população, da situação de vexame que nós estamos vivendo na saúde do nosso Estado. Não nego os esforços e isso faz parte de fazer uma oposição que venha a construir. Por muitos anos eu dei plantão, conheço a realidade, deputado Renato Roseno, dos nossos médicos, das nossas enfermeiras, dos nossos auxiliares de enfermagem e por que não dizer também do pessoal que trabalha com a limpeza dos hospitais. O esforço que o governo do Estado tem prestado nos últimos anos para proporcionar essa saúde e qualidade a todos os cearense, queria ressaltar aqui um dado que já vem sendo bastante falado, que já tem sido bastante divulgado nessa casa, mas que eu acho que é muito pertinente, importante, vou colocar aqui mais uma vez, que no ano de 2006, o governo do Estado gastava por volta de 300 e poucos milhões com saúde. E o governo federal uma quantia parecida, portanto, ficava a relação de um para um. Em 2006, primeiro ano do governo CID, para cada real que o governo federal gastava, o governo do Estado entrava com basicamente um real. Por ocasião do último ano do governo CID, 2014, enquanto a União aumentou os recursos, praticamente corrigindo a inflação, nem corrigindo totalmente essa inflação, o governo do Estado que gastava 300 e poucos milhões passou a gastar 1 bilhão e 400 milhões, portanto, aumentando 5 ou 6 vezes seus gastos e a relação em 2014 passou de ser para cada real federal o governo do Estado entrando com 4 reais do Tesouro do Estado para a área da saúde do nosso Estado. Portanto, isso demonstra um esforço gigantesco, muito grande do governo do Estado, o governo que tem a obrigação constitucional de gastar 12% da sua receita corrente líquida em saúde, no ano de 2014 gastou mais de 16%. Enquanto as prefeituras têm a obrigação constitucional de gastar 15%, no Estado tem prefeitura como a de Jaguaribe que chega a gastar 33% com saúde. O governo do Estado está batalhando que o governo federal entre com custeio da metade dos equipamentos de saúde do Estado, como a HGF, César Carlos, Hospital de Messejana, Albert Seib, que mais do que justo, mas já foi garantido 50% do custeio do hospital regional de Quixerambim para que ele possa abrir e possa começar seu funcionamento trazendo um benefício muito grande para a região do Sertão Central. Você faz um plano de atendimento giratório com vacina, com atendimento médico, com exame de sangue para prevenir o homem de adoecer, nós vamos dar o primeiro combate em cima da doença. Nós vamos nos antecipar a doença e garantir saúde para a população. Eu tenho certeza que a senhora vai apoiar a criação da EPA que é de autoria minha e eu tomara que o governo absorva. São unidades móveis, deputado? Espaço de pronto atendimento. Mas móveis? Móveis. Vamos supor, que é para não fazer concorrência com a UPA, que a UPA é emergente. O secretário Javi vem trabalhando junto aos municípios do estado do Ceará para o melhoramento e a melhor celeridade e excelência do serviço da saúde e isso tem sendo uma prática que está sendo se desenvolvida. Então, isto mostra o preparo, a altivez, a capacidade do secretário Henrique Javi está feita a secretaria de saúde e eu, deputado Daniel, eu fico abismado com vossa excelência quando fala do descaso da saúde no estado do Ceará. Falar de insumos básicos não acredito nisso. Eu desconheço. Isso é questão que fala lá do Cariri, mas na região do Ziamu, na região de Oito, não tem esse conhecimento, deputado Daniel, de que vossa excelência fala. Tem esse despreparo e com certeza não tenho dúvida, ao final desses quatro anos o Estado do Ceará vai dar exemplo e mudou ele para o Brasil. 2015 também foi um ano em que nas ruas os cearenses falaram sobre a crise econômica e o ajuste fiscal. As opiniões divergentes chegaram à casa do povo. Deputados repercutiram os assuntos na tribuna da Assembleia. O meu modo de ver está acontecendo nessa crise, qual é o responsável, apesar de que mesmo o governo Dilma, o Partido dos Trabalhadores quererem colocar como se o governo da presidente Dilma só tem dez meses, mas na realidade eles estão há quase 13 anos no poder. Enquanto o mundo caminhava bem, enquanto a receita líquida do Estado saía em 2002 de 4 bilhões de reais para hoje algo em torno de mais de 20 bilhões de reais, tudo que se fizesse, tudo que se gastasse e aumentasse as despesas cabia dentro do orçamento, porque se sabia que a produção industrial, a exportação de matérias-primas como a soja, como a carne, como o minério de ferro, como o alumínio, iriam os seus impostos cobrir todas essas despesas por mais irresponsáveis que fossem. Só que quando veio a primeira crise onde todo mundo, todos os países do mundo procuraram se adaptar à nova situação, o que é que fez começando pelo governo Lula e continuando pelo governo Dilma? em vez de se ajustar à nova realidade, começou a dar subsídios. O Estado começou a financiar a juros subsidiados e não a economia toda, mas certos setores da economia, como o setor metalúrgico, principalmente, privilegiando aqueles que não faziam esforço para economizar e nem para trabalhar em detrimento daqueles que arduamente trabalhavam e queriam desenvolver os seus negócios e queriam realmente produzir impostos para que o Brasil continuasse crescendo. No meu entendimento, uma saída para o Brasil, o PT estando no poder. Ou esse partido deixa o poder, deixa agora, por alguma razão, por alguma razão, ou deixa em 2018, mas talvez em 2018 não tenha mais como resolver o problema. quando o mercado financeiro olha para um país que vai ter prejuízo nas suas contas, ele coloca o pé atrás, deputado Carlos Matos. Ninguém quer investir em um país que está no vermelho, que está no prejuízo. Por isso, o ministro não poderia ter colocado o orçamento com perspectiva de déficit. Ele tinha que ter arranjado provisionamento, mesmo com as medidas absurdas, mesmo com as medidas absurdas que eles foram buscar ontem, que definiram ontem, que ele tivesse colocado no provisionamento para fechar positivo e não colocou. Essa crise ocorre por conta do governo da presidenta Dilma. Isso não quer dizer que nós vamos isentar o governo de suas responsabilidades também nesse processo. Mas qualquer que fosse o governante está no Palácio do Planalto, ele também iria ter que enfrentar uma crise. A questão que está colocada é como se enfrenta a crise e quais as ações que devem ser tomadas para minimizar os efeitos da crise sobre a vida, principalmente, dos trabalhadores. E aí é onde parece que a coisa não tem se conduzido da forma como pelo menos nós tínhamos a expectativa de ter o enfrentamento dessa crise. Na medida em que as crises ocorrem, elas historicamente sempre foram instrumentos de processos de convulsão social de resultados imprevisíveis. A história é cheia de exemplos nesse sentido. O que é que precisamos fazer nesse momento? E aí é o meu propósito maior aqui. em primeiro lugar, ter propostas e projetos claros do ponto de vista da classe trabalhadora que é a mais prejudicada, sem abrir mão das garantias e das grandes conquistas sociais. Depois, reduzir e lutar para reduzir cada vez mais o grande lucro dos banqueiros que sacrificam a nação para manter o seu enriquecimento sem fim, sem limites e sem precedentes na nossa história. O Brasil vem perdendo a corrida, o campeonato de desenvolvimento junto às nações da América Latina e do mundo. Basta dizer que o Brasil está estagnado desde 1980 na produtividade. Basta dizer que nós estamos perdendo para países da própria América Latina. e aí o Ceará vinha achando que estava bem porque estava ganhando do bêbado. Agora, nesse trimestre, perdeu para o bêbado. O desempenho do trimestre da economia foi de 2,6%, já muito baixo, já de um país capenga, sem governo, sem projeto, sem capacidade de reagir. E aí o nosso Ceará, que a gente tanto se orgulha, teve o dobro do desempenho, mas não foi positivo, não, o dobro negativo. 5,2%, capitão Wagner, o Estado do Ceará teve de crescimento negativo. Deputado Carlos Martins, quanto possível, então mostra, pois não, deputado, mostra que as nossas políticas precisam ser revistas. Crise é no mundo inteiro. Se o Brasil deve 65, e a Itália deve 136, e o Japão 240, e a Grécia 174, três vezes o Brasil, então a nossa situação é preocupante, mas é bem distante do que se apresenta na tribuna antes da nossa fala. Da mesma maneira, eu tive que ouvir pela manhã de que o governo do PT faz bondades com coisas que não tem justificativa, como se fosse apenas dando dinheiro para o povo, sem trabalhar, e é impressionante a falta da informação, esse é do Ministério do Trabalho e Emprego com base no CAGED. Os governos do PT com o PMDB, com o PDT, com o PSB, criaram 48,9 milhões de empregos formais. Portanto, isso é mais do que o dobro de pessoas beneficiadas no Bolsa Família. A principal ação de renda no nosso país é a criação de empregos formais, 48,9 milhões com base em 2013. Da mesma maneira, nós tivemos o crescimento do salário comparado com o PIB. E tem um resultado prático nos governos do PT nesses 13 anos. Nós recebemos o governo com 33,2 milhões de pessoas pobres. Isso caiu para 12 milhões. Não é mais para a saúde, não é mais para os governos estaduais, não é mais para as prefeituras, é só para o governo tapar o seu buraco, tapar o seu rombo. Nós vamos pagar a farra. Passaram noites e noites parreando, bebendo e luxando e agora trazem a conta para que nós possamos dividir. São dois milésimos, é muito pouco, é muito pouco o sacrifício a ser feito por cada brasileiro, por cada empresa, por cada comerciante. e não há no Brasil, deputado Capitão Wagner, deputado Aldic, um só cidadão, uma só cidadã que se negue a contribuir. Agora, contribuir para algo concreto e não para uma atrapalhada. Se é para a Previdência, para que se diminua o rombo, tendo em vista o crescente rombo da Previdência, que seja rastreado esse dinheiro, porque, infelizmente, o governo da Presidente Dilma é uma planta de caule tão fino que precisa de um tutor, senão o vento quebra. É bom a gente deixar bem claro para a população, para a sociedade de uma maneira geral. Houve uma retração no PIB do Estado do Ceará no segundo trimestre desse ano. O segundo trimestre desse ano é formado por quais meses, deputado Carlos Matos? Abril, maio e junho. Abril e maio e junho. Comparados, comparando-se com o segundo trimestre do ano de 2014, realmente houve uma retração que, de forma bastante transparente, o IPES, que V. Excelência conhece bastante, publicou. O segundo trimestre do ano passado, se nós nos recordarmos aqui, deputado Capitão Wagner, ele foi no período, qual foi o período que nós estávamos? Período Copa do Mundo. Então, período Copa do Mundo é óbvio que todos os índices, em todas as atividades, ela houve um aumento, especialmente na questão do turismo, especialmente na questão do serviço do nosso Estado. E nesse ano, no ano passado, como aconteceram esses aumentos de índices, era normal, era natural, especialmente com a economia do nosso país, que está desaquecendo, está retraída, que houvesse essa redução. No próximo bloco, vamos falar da maioridade penal e dos centros socioeducativos. Não perca, vem mais opiniões e debates por aí. Você é a favor da redução da maioridade penal? Em 2015, a proposta de emenda à Constituição não permeou apenas o Congresso Nacional, mas também o Legislativo Estadual Cearense. O assunto também trouxe à tona a situação dos centros socioeducativos. A importância da votação ontem na Câmara Federal, deputado Manoel Duco. Ontem, eu me senti representado. Ontem, eu me senti um brasileiro respeitado pela decisão de larga maioria de grande largueza em diferença de votos quando a Câmara Federal aprovou em segunda votação a lei da redução da maioridade penal. Olha, 87% dos brasileiros querem essa lei. Essa lei, deputado Sá, protege a juventude brasileira, protege essas meninas e esses meninos que saíram daqui hoje do plenário, que querem estudar, que ajudam a mãe nos deveres domésticos, que muitas vezes ajudam o pai no pequeno negócio. Então, ontem, eu me senti representado pela Câmara Federal, deputado Roberto Esquina. em 10 anos o número de homicídios de adolescentes no estado do Ceará cresceu 436%. Vou repetir, em 10 anos dados do mapa da violência extraídos do sistema único de saúde, do sistema de informações de mortalidade, o Ceará pula da 19ª colocação em número de homicídios de adolescentes para a terceira pior colocação do Brasil. Portanto, ficar achando nós aqui no Ceará propugnando o hiperencarceramento como saída para a gestão para um problema de gestão pública é tecnicamente errado, é socialmente injusto porque só vai apenar aqueles que historicamente são apenados e é muito caro e ineficiente. É caro porque o sistema de política criminal ele é caro e ele é ineficiente porque a única tarefa dele é inocular mais violência no seio da sociedade. E eu digo que não é apenas vossa excelência que se sente representada, eu digo que é a grande maioria do povo brasileiro. Eu acho que o Eduardo Cunha na condução da Câmara Federal vem desenvolvendo um grande trabalho. Havia a necessidade da aprovação dessa matéria porque atende aos anseios populares. Agora existe uma pergunta que eu gosto de responder da seguinte forma, as pessoas perguntam isso vai diminuir a violência L&A? Eu digo se vai diminuir ou não o tempo dirá. O certo é que nós teremos a certeza que aqueles que praticarão crimes hediondos não mais ficarão na impunidade mesmo tendo 16, 17 ou perto de completar os 18 anos. Nós já responsabilizamos adolescentes em ato infracionário. A partir de 12 anos qualquer adolescente é responsabilizado pelo ato cometido contra a lei. Então isso já está previsto, essa responsabilização e é executada por meio de medidas socioeducativas previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente e tem o objetivo aí de ajudar e recuperar e preparar para uma vida adulta esses adolescentes. Depois, porque o índice de reincidência nas prisões é de 70%. Nas nossas penitenciárias 70% daqueles que são presos nas nossas penitenciárias volta a cometer crimes. Enquanto que no sistema socioeducativo isso está abaixo de 20%. Mesmo com todos os questionamentos que nós temos em relação às medidas socioeducativas, ao sistema socioeducativo. Recebi de mais de 100 adolescentes panfletando, fazendo blitz e mostraram esse panfleto. Construa conosco a atividade contra a redução e no panfleto dele diz todo mundo sofre, porém a juventude é maior vítima da violência. Ao contrário do que se pensa, a juventude não mata mais e sim morre mais. Todo dia são assassinados 80 pessoas todo dia entre 15 e 29 anos no Brasil. 77% são negros e negras e 93% são homens. Então, o poder público e os três poderes, legislativo, executivo e judiciário, vai escrever uma faixa. Nós somos incompetentes, vamos colocar os nossos jovens na penitenciária, porque eu não quero pensar, a solução imediata é o que? É me livrar do problema e agradar a sociedade que está fazendo uma loucura, não tenho conhecimento e digo, se meus filhos vivessem nessa vulnerabilidade do que está a nossa educação, a nossa cultura, hoje eles seriam um adolescente infrator sem a menor dúvida. A redução da maioridade penal permeia a situação dos centros de recuperação para menores em conflitos com a lei. Os parlamentares repercutiram as condições atuais desses centros. As palavras colapso, caos, rebelião, motim, tortura, passaram a habitar com frequência diuturna o sistema socioeducativo do Estado do Ceará. nesse exato momento em que ocupa essa tribuna o judiciário cearense, o ministério público, a defessoria pública e as organizações de sociedade civil estão fazendo uma entrevista coletiva na sede da Procuradoria Geral da Justiça para para atestar a omissão do governo do Estado do Ceará nas últimas gestões e a leniencia em resolver essa situação caótica na atual gestão em que se encontra o sistema socioeducativo do Estado do Ceará. E por que que isso é importante? Porque uma sociedade que busca reduzir os incidentes de violência, uma sociedade que busca reduzir o homicídio, uma sociedade que busca ofertar a sua juventude caminhos alternativos que não a violência, que não a morte, que não a tortura, ela não pode pagar caro por um sistema que tortura. O governo do Estado está totalmente sensível a essa questão, realmente não estar de braços cruzados, será inaugurada dentro em breve, o senhor deve saber, a unidade socioeducativa do Candidazinho, será inaugurada dentro em breve. Já foi inaugurada, só que inaugurada sem água, estava com problema estrutural, como é que você inaugurou a obra que a caixa d'água vazou, eu não sou engenheiro não, engenheiro é o deputado Roberto, uma obra nova, feita com o recurso federal, foi há duas semanas atrás, inauguraram sem água, sem água, me diga, isso é o que? Deputado, vossa excelência tem toda razão, como eu acabei de colocar. Deputado, mais três minutos para o vossa excelência. Só para finalizar, deputado, minha participação, mas está sendo providenciado essa questão, dá água para realmente que essa unidade possa funcionar de forma adequada, da melhor maneira possível. E queria destacar também que está sendo inaugurada no próximo ano, já está concluída mais de 50% das obras, a unidade socioeducativa de Sobral, que vai atender a região norte para que esses menores não tenham mais que virem para Fortaleza, e também a unidade socioeducativa de Juazeiro do Norte também, que contemplará a região do Cariri. Eu quero só colocar que vossa excelência tem toda a razão dos seus argumentos, está mais do que certo, se esse problema não for enfrentado, fica difícil, nós resolvemos o problema da violência, da criminalidade no nosso Estado, mas só quero destacar, momento difícil, momento de crise, mas o governo está tendo uma preocupação permanente, um esforço permanente nesse sentido, em relação às medidas socioeducativas adequadas, que esses jovens realmente têm necessidade e têm o direito. A situação dos centros educacionais mantidos pela Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social tem preocupado muito a doutora Silvana, porque é ali que estão sendo abrigados os pequenos delitores, as pessoas que têm cometido os pequenos delitos já no começo da sua vida, que são os jovens, os adolescentes que têm praticado algumas irregularidades, praticado ato infracional, porque a gente não pode dizer, a legislação até proíbe que nós venhamos a chamar de crime, mas, na verdade, o ato infracional que o menor comete é o crime que o adulto comete. E o que a gente está vendo, deputado Feira Aragão, vossa excelência, que milita também na área da segurança, é que os centros educacionais nem oferecem condições de ressocialização dos jovens, nem tampouco oferecem condições para que os trabalhadores, os instrutores dos centros educacionais possam desempenhar a sua função para a qual eles foram ali designados. Então, a gente está muito preocupado com essa situação, a superlotação desses centros educacionais tem gerado um prejuízo muito grande, prejuízo, repito, não só para os internos, mas também para quem está trabalhando no dia a dia, porque os instrutores educacionais são constantemente ameaçados dentro dessas unidades, são lesionados, e nós temos notícia até de instrutor que já foi morto dentro de unidade. Se não tomarmos providência com os futuros criminosos do Estado, se esses adolescentes não forem reeducados, resocializados, eu trago esse tema para ser discutido, espero que o governo do Estado dê uma resposta efetiva à categoria. Quero ressaltar que essas medidas que o governo está tomando, elas não são medidas somente reativas às rebeliões que tivemos, porque o governo já vinha com todo um plano de ação sendo discutido, sendo implementado, e eu vou aqui hoje também destacar esses planos, mas quero dizer que é importante também que o governo possa reagir à grave situação das rebeliões simultâneas ocorridas no Centro Socioeducativo São Francisco e São Miguel, com um plano de estabilização, de reestruturação do sistema socioeducativo, onde o foco principal é reduzir a superlotação. O que está na lei no papel é lindo, a lei de execuções penais é uma das mais bonitas do Brasil, não é respeitada, o estatuto da criança e do adolescente é lindo, mas não é respeitado porque não tem nada a ver com a nossa realidade. Primeiro, essas casas de recuperação de menores deviam ser vinculadas à Secretaria de Justiça e não de ação social e trabalho. Começa errado daí. Segundo, liberdade assistida é uma coisa decorativa, só tem no papel. Liberdade assistida, isso é uma mentira que existe a liberdade assistida, está lá na lei, mas não é cumprida. O que nós podemos fazer é mostrar a realidade da criança brasileira, é fazer um acompanhamento para que essa criança, que é um mini bandido, não vire um bandido profissional. E a maneira é fazer uma profilaxia. O que é isso? é evitar, é levar o remédio antes da doença chegar. Eu sei que a situação dos centros de medidas socioeducativas, elas estão, chegaram ao fundo do poço. Elas não são mais, eles não são mais centros de formação, centros de ressocialização de adolescentes. Eles são, infelizmente, nós chegamos ao estágio deles serem deformadores ainda, mas se é que é possível de adolescentes. todas as medidas que possam ser tomadas para minimizar esses problemas, elas merecem o nosso reconhecimento e elas são muito bem-vindas. Eu sei da preocupação de vossa excelência também em relação à questão das crianças, dos adolescentes, mas eu tenho refletido muito sobre isso nos últimos meses, sobre a violência que tem por vítimas jovens e por agentes jovens também, adolescentes ou jovens adultos. a sensação que eu tenho é de que os argumentos que se utilizaram sempre para explicar essa profusão tão desenfreada de ingresso de adolescentes no mundo do crime, eu não acredito que as pessoas nasçam para serem fadadas a ser marginais. e nem que por ser um jovem pobre da periferia que ele também tenha como destino obrigatoriamente a droga e a violência. Eu acho que há outras questões que o Brasil precisa encarar sem preconceitos. Deu para ver que não faltaram opiniões e debates acirrados. 2015 foi mesmo um ano recheado de boas discussões. No próximo programa vamos continuar mostrando o que pautou nossa tribuna. E não esqueça o Opinião e Debate vai ao ar às sextas-feiras às 10 para as 9 da noite. A reprise é no domingo no mesmo horário. Nos encontramos na próxima semana. Até lá! E aí Legenda Adriana Zanotto